Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos conversar com o administrador Bianor Cavalcante, diretor da FGV e um dos palestrantes do 14º Fórum Internacional de Administração. No segundo bloco, será a vez da administradora Renata Cândido, que irá falar sobre o mercado de licitações. Confira! Legenda Adriana Zanotto 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 O Brasil também passa por essas dificuldades. Seria um problema de a falta de uma administração profissional ou a falta de um crescimento da administração profissional que pode existir em pequena escala? Eu acho que tudo isso, mas antes de falar da administração, porque quando nós tratamos administração pública no caso, é fundamental nós falarmos de política, porque a administração pública está necessariamente, indissoluvelmente conectada no universo da polis, da política. Não é isso? Então, por aí começam desafios nossos, em termos da maturidade do sistema democrático, que vimos conseguindo. Eu não tenho dúvidas disso. Isso? A democracia no Brasil vem se consolidando. As instituições vêm se desenvolvendo. São os tribunais de contas. Isso é o ministério público. É uma consciência cada vez maior do jogo harmônico entre os três poderes e da necessidade fundamental de cada um deles. Na relação deles com a sociedade e das relações entre eles, o executivo, o legislativo, o judiciário. Nós vimos momentos importantes nessa evolução em que toda a máquina do judiciário, a sua casa constitucional, o Supremo, com um trabalho do Supremo difícil, não é isso, não é isso? Mas que foi conduzido com vigor, chegando a resultados. Nós vemos as necessidades e as carências de um legislativo que precisa ser transformado também, atualizado possivelmente através de uma reforma política, com discussões importantes que dizem respeito à questão da gestão pública também, como a questão da representatividade mais direta da sociedade, que essa representatividade da sociedade é importante na sua comunicação com a administração pública, mas, pelo menos, eu vejo como indesejável passar por cima da representatividade indireta política que se dá através das casas legislativas. Pelo que o senhor expôs, não adianta ter recurso se tem uma má gestão e não adianta ter uma boa gestão se não tem uma boa política. Deve haver sinergia entre todas essas questões, é isso mesmo? É isso mesmo, quer dizer, as decisões políticas, elas são fundamentais. Houve um tempo que a administração se preocupava principalmente com a execução. Qual a forma mais econômica de executar e assim por diante. A administração evoluiu nesse sentido. Não que a eficiência da execução não seja importante, mas, evidentemente, a decisão precede a execução. E uma execução eficiente, racional, de decisão política pobre, você vai caminhar para o abismo mais rapidamente, não é isso? Com maior eficiência, para chegar no abismo. Professor Bianor Cavalcante, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por nos receber na sua casa para falar desse tema tão importante que tange a gestão pública, as instituições públicas. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao nosso conselho e à sua equipe também. Nós nos vemos no FIA. É um trabalho de comunicação importante que vocês fazem. Dia 20 de maio estamos lá no FIA, nos encontrar, e saber que isso aqui é só um aperitivo do que vai ser trabalhado no FIA, porque lá vão estar presentes também os outros palestrantes internacionais para debater esse tema de suma importância. Você pode acessar o site do FIA, www.fia2015.com.br, para saber mais sobre os outros palestrantes, para se inscrever e participe desse evento que é de suma importância para os administradores. Fique bem e até o próximo programa. Tchau! O 14º Fórum Internacional de Administração também irá contar com a inscrição de artigos científicos. Eles devem ser submetidos até o dia 9 de março de 2015 e deverão abordar um dos 16 temas presentes na programação do evento. Serão oferecidos prêmios em dinheiro nas categorias profissional e estudante, com primeiro, segundo e terceiro colocados em cada uma. Acesse fia2015.com.br Olá! Está começando agora mais um programa falando sobre administração. E hoje a gente vai conversar com a administradora Renata Cândido sobre licitações. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem? Tudo bem. Bom, de início, Renata, eu queria que você explicasse para a gente, para os administradores que estão nos assistindo, sobre como é que funciona esse mercado de licitações. Então, o mercado de licitações é o caminho que a gente tem, que a gente tem como fornecedor, e o governo tem como administração do nosso dinheiro público para adquirir os bens e serviços que ele tem de interesse em adquirir. E nós, fornecedores, temos um caminho, portais, plataformas do próprio governo. Até o próprio CRA utiliza esse caminho, que são as licitações, para poder adquirir bens e serviços numa melhor administração. Ele tem uma maior concorrência de um melhor preço, numa melhor precificação. Quais as vantagens que você destaca desse mercado para os administradores? Para os administradores, assim, como administradores, pode ser. A responsabilidade técnica, né, que muitas empresas exigem. E no próprio edital, ele vem pedindo o conselho, o certificado, né, que você tem, que você é registrado no conselho. Para os administradores, como empresários, né, a vantagem também é de alavancar o seu negócio. É mais uma fatia do mercado que ele está pegando. Não só o mercado privado, como o mercado público. Esse mercado, ele traz não só vantagens para o administrador e para as empresas, mas também para a sociedade. O que você tem a destacar dessa relação, dessas vantagens? É, para a gente, até mesmo como cidadão, né, é nada mais é. Muitas pessoas, assim, até eu mesma, assim que eu iniciei nesse ramo, eu nem sabia o que era a licitação. Quando eu passei a pesquisar, eu vi que eu, como cidadã, eu tinha que ter muito mais visão dentro desse mercado, porque é o dinheiro público que está sendo utilizado ali. Então, não tem melhor fiscal que o cidadão. Então, isso traz o benefício para a cidade, para a sociedade num todo, porque é o dinheiro que é utilizado para o nosso próprio benefício. Claro. E esse mercado, ele tem que ser tornado cada dia mais um atrativo. O que você falaria para os administradores que querem começar nesse mercado agora? Qual o conselho que você daria para esses novos profissionais que estão buscando esse mercado de licitações? Então, assim como a gente sempre fala para os administradores, né, para as pessoas que estão querendo administrar qualquer negócio, que quando a gente quer, referente a um negócio, que negócios são para administradores e não para tocadores de negócios, né? E isso tudo influencia numa preparação. Então, o conselho que ficaria é referente à preparação. Você está preparado para entrar em uma licitação. E a licitação, ela normalmente, ela gera muito lucro para a empresa. Então, é preciso um administrador para ele saber. Até mesmo o processo de marketing, por mais que você não tenha um investimento tão grande em um processo de marketing, que a gente normalmente, eu costumo dizer que a vantagem desse mercado é você não precisar investir muito em mídias. Ele precisa do marketing, ele precisa do financeiro, ele precisa da administração num todo. Então, para o administrador, isso é extremamente importante. Ter um administrador em qualquer empresa, né, em qualquer pequeno ou grande negócio, é uma vantagem muito grande. Você ter um administrador por perto. Porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Ele sabe juntar o um mais um ali do ramo, do nosso ramo da administração. Então, acho que para o administrador dentro desse mercado é mais uma vantagem, é mais um preparo. O conselho é sempre o preparo. É você estar preparado, você saber a análise do edital, saber sobre as leis. Então, você não pode entrar, eu vou entrar por entrar. Vou lá testar esse mercado, não. Vamos nos preparar, vamos conhecer, vamos ler, saber sobre. Assim como todo, qualquer ramo, né? A gente precisa de preparação mesmo. E como a gente está falando de licitações que remetem ao dinheiro público, é sempre bom usar da transparência para esse tipo de serviço, né? Exatamente. Renata, muito obrigada pela sua entrevista. C.R.A. agradece a sua participação no nosso programa. Obrigada. E para você que acompanha o C.R.A. nas mídias e todas as ações do conselho, fique ligado. Tchau, tchau. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá. O Administração em Debate Legenda Adriana Zanotto